Esse lance do stand-up aí, ele meio que, sei lá, mudou um pouco o estilo do humor, né? Que ele se baseia no teu, ter um texto bom, né? E não precisa ser uma piada, piada, né? É, às vezes é um texto engraçado, um texto com teor cômico só de histórias, assim. Pô, cara, é muito legal ver a história dos outros se fudendo, né? Exato, o pessoal gosta, né? Eu tenho um milhão dessas histórias, acontecem umas paradas comigo inacreditáveis. Ah, é? Conta aí, por exemplo. Não, a vez que eu pedi o... Ah, não, tem uma aqui que eu vou contar só, bem resumidamente, porque isso eu preciso levar pra algum lugar. Que explodiu um cano de bosta na minha casa, cara. Tipo assim, eu moro num apartamento, num prédio de 50 apartamentos, 52, e... Cara, sei lá o que aconteceu, mas a bosta começou a voltar. A bosta misturada de 50 famílias. Começou a sair o quê? Pelo vaso? Não. Saiu pelo ralo, do meu lavabo. Caramba! Cara, de 52 lavabos. Saiu só do meu... Só do seu? Aham. Caramba! E tipo assim, primeiro começou... A história começou quando minha mãe tava na minha casa e ela falou, Lucas, tá saindo água do ralo. Ué, como assim tá saindo água do ralo? Eu falei, ah, tá bom. Até a água tá tudo bem, né? Ela falou, não, tá saindo água mesmo. Tá saindo água. Água. Água com A, com G, com U e com A. Como é que sai água do ralo? Por que que tá saindo água do ralo? Eu falei, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu sei lá? Mano, aí daqui a pouco eu fui pra casa. E aí minha mãe tava já com o rodo lá, com o pano assim, secando. E era muita água, água tinha saído do lavabo já. Caramba. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí daqui a pouco minha mãe começa a gritar. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, um peixe. Peixe? Caramba! Exatamente isso que eu falei. Eu falei, um peixe? Dê lá, um peixe. Aí eu repeti umas quatro vezes, um peixe? Eu falei, mano... Eu ia andando em direção ao lavabo e repetindo, um peixe? E cada vez mais tentando assimilar. O que que é um peixe? Será que é código pra droga? É alguma... O que que é um peixe? Mano, eu cheguei lá e tinha uma porra de um peixe. Caramba! Um peixe daquele... Sabe o peixe skin default? Aquele que não tem roupinha? Sim. É um peixe padrão. Um peixe prata. Peixe de água salgada que tá na beira do mar ali. Sei. No meu ralo, mano. Saiu, senhor. Caramba, que loucura, cara. Tipo... Ou isso aí... Alguém implantou isso? Porque, cara, podia ser qualquer objeto ali. Podia ser uma caneta. Podia ser, sei lá, um ioiô. Sei lá, um fidget spinner. Mas foi um peixe. Uma porra de um peixe na água do ralo. Debatendo. Não, ele tava morto já. Ah, tá. Mas isso é tipo o roteiro de sitcom, né, cara? Isso é mesmo. E aí aconteceu isso esse dia. Mas aí antes da bosta. É. Isso foi tipo, tá ligado? O presságio do apocalipse. Entendi. Quando chove rã, saiu um peixe do meu ralo. Aí, cara, passou... Mano, maior força tarefa pra secar toda essa água, né? Porque começou a falar, porra, vai foder tudo apartamento essa água aqui, né? Entrando. A água é difícil de lidar, né? A água é muito difícil, cara. A água ela vai embora. É, não tem jeito. A água é tipo, não tem o que fazer. Se chega a água, acabou. E aí, damos... E aí, na segunda vez, foi com bosta, mano. Caramba. Assim, imagina, mano, excremento de todos os condôminos juntos, assim, ó. Num shake. Que doidinha, cara. Inundando o meu apartamento, assim, ó. E aí, o que o pessoal falou que era? No final das contas. Cara, deu algum pau no encanamento lá. Não lembro exatamente o que foi. Vou até depois pegar as conversas pra ter isso mais detalhado. Porque isso tem que ir pro meu stand-up. Isso tem que ir, cara. Porra. Isso tem que ir. Meu apartamento ficou submerso em bosta de vizinho, cara. Que loucura, cara. Que doido. E aí, pô, foi foda. Foi um momento que minha mãe gritava muito pela casa, assim, os vizinhos vieram ajudar. Minha mãe gritando de grito de terror, porque ela tava vendo bosta, assim. Ah! Ah! Puta que pariu. Aí os vizinhos vieram ajudar ainda. É mesmo? Vieram. Puta cena lamentável. Meu apartamento tudo debaixo de bosta, aí. Gente ajudando. Pô, já tive dias melhores que esse, Sérgio. E aí, pra tirar o cheiro depois? É, pô, teve que tacar fogo, né? Todo apartamento lá. Foi higienizar tudo, né? Que loucura, cara. Isso tudo aconteceu e eu não tava em casa. Você não tava em casa? Tava viajando? Tava. Caramba, cara. Cara, por sorte, a minha mãe passou lá, né? Imagina se eu não tivesse ninguém. Imagina a bosta envelhecida. Imagina, cara. Límpada. Na hora que você chegasse em casa. Nossa. Cheguei em casa e eu falei, de repente, ah, pô, achei uma gatinha aqui, vou levar ela pra casa, já da viagem. Já pensou que loucura, cara? Pô, é, o pessoal aqui de São Paulo é diferente, né? Vive aquela casa besuntada de bosta, assim, mesmo. Né? Isso mesmo. Mas é esse tipo de coisa que costuma acontecer comigo, assim. Entendi. Acontece as coisas inusitadas. Acontece nesse modelo. É, isso aí faz, isso aí que o pessoal gosta de ouvir mesmo, né, cara? Aham. Isso aí o pessoal... Traz um conforto, né, pra vida das pessoas. Fala, pô, isso ainda não aconteceu na minha vida, né? Podia estar pior. Porque, pô, esse dia, assim, esse dia foi um dos poucos dias que eu pensei, mano, difícil piorar essa situação, né? Difícil. Difícil ter algo pior que isso. Difícil, assim, é, porque é uma catástrofe não só degradante, mas ela é desmoralizante, né? Ah, sim. Tipo assim, bosta é muito ruim, pô. Se fosse lama ou, sei lá, cimento, sabe, barata. Mas bosta é foda, né? Bosta é o nível mais baixo. Humilha mesmo. Caramba, que loucura, cara. Mas depois resolveu. Depois resolveu. Até hoje nunca mais teve bosta, mas a pessoa que vai lá em casa fica meio apreensiva, ainda com medo de acordar debaixo das peças. Quem sabe da história fica meio assim, né? Não vou no lavabo, não. Tipo aquelas casas que já morreu alguém, tá ligado? Que você tem medo de ver espírito. Lá em casa os caras vão ficar com medo de ver bosta saindo do ralo. Entendi. Entendi. E o peixe, de onde que veio? Será, cara? Cara, a minha teoria. A minha teoria é um pouco específica. É. Mas eu acho que vim com essa teoria porque eu me vi no lugar de alguém que possivelmente fez isso. Tipo, eu quando era menor, eu tinha aquele traço de criança psicopata possessiva que eu queria ter as coisas pra mim. Então eu sempre fui muito fascinado pela natureza e pelos seres vivos, bichinho e tal. E eu ia pra praia e teve uma vez que eu vi um apartamento de praia, mano, na praia grande que eu ia, que ele tinha aquelas telas de pernilongo, sabe aquela tela verde pra não entrar mosquito? E aí eu fiquei olhando isso aqui e falei, mano, e se eu arrancasse isso da janela e usasse pra pescar? Olha só. E aí eu, cara, fiz isso, estendi na beira do mar, assim, botava e esperava o mar puxar de volta, assim, e a hora que eu levantei a primeira vez, vi aquilo cheio de peixe. Falei, nossa, eu sou o doutor do Lira, tá ligado? Eu tenho o mundo na palma das minhas mãos. E aí eu tinha muito isso, né? Tipo, eu queria guardar esses bichinhos, eu queria ter eles de estimação pra mim. Horrível, né? Mas é uma criança, né? Passei. E aí, na época, tinha vezes que eu subia siri. Tem um siri que eu peguei, que eu falei, mano, eu vou levar você pra São Paulo. E eu falei, mano, eu vou... Cuidar de você. Eu vou fazer uma coleira de estimação e a gente vai sair pra passear na rua. Eu e meu siri. E aí, tendo isso na cabeça, a minha teoria foi... Aquilo ali, obviamente, não é um peixe da natureza, né? Porque eu moro em São Paulo. Claro. Aí ia ser mais estranho ainda. Então, só se ele realmente é o Nemo que, mano, perdeu o caminho de casa mesmo. Perdeu mesmo. Mas a minha teoria é, o meu prédio lá é muita família com criança pequena. Então, o que eu acho? Acho que a família foi viajar, a criança fez o que eu fazia, que é pegar um peixe, quis trazer pra São Paulo. Porque aquele era bem peixinho de praia mesmo, sabe? Esses peixinhos que ficam na beira do mar. E levou o peixe pra dentro de casa. O peixe, obviamente, morreu, né? Porque é uma criança psicopata. Não vai cuidar, né? Não vai no seio do peixe, de água salgada, sabe? Todo um trâmite pra você fazer esse peixe ficar vivo. Aí jogou pela privada. Ah, entendi. Essa é a minha teoria. Mas é um pouco viajada, né? Eu não tenho muito fundamento pra isso. É tipo, é um... Mas você não chegou pro pessoal do prédio lá, não? Hã? Você não chegou pro pessoal do prédio? Fala pro pessoal do peixe. Não, falei. Apareceu um peixe. Minha mãe fez mó xerique lá. Minha mãe... Nossa. Minha mãe fez uma cena. Com razão, né? Pô, é foda. Mas... Não, ninguém se pronunciou sobre o peixe. Ninguém se pronunciou. Ninguém quis assumir a culpa do... Caramba. Do peixe. Isso faz tempo que aconteceu? Cara, não faz menos de um ano. Não faz tanto tempo. Caramba! Então foi agora, há pouco tempo, cara. Que loucura, cara. Pois é, mano. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara.